Pessoas que estão agarradas na derrota. São pessoas derrotistas. São pessoas que nunca colocam nada em prática. Elas estão com uma obesidade mental desse tamanho, talvez de absorver todo o conteúdo, assistir inclusive as lives que eu faço. Mas elas já aceitaram a própria derrota. E quando a pessoa aceita a própria derrota, por medo de não querer falhar, ela aceita a derrota e ela vive como derrotista. Então ela tem conhecimento, ela tem curiosidade, ela até se celebra a vida dos outros quando alguém tem, mas ela não põe em prática. Ela não arrisca. Ela não prioriza e ela não se compromete. O mais importante é você absorver e aplicar. Absorver e aplicar. Está fazendo sentido, pessoal? Absorver e aplicar. Muda completamente. Então são pessoas que já sabem. Já sabem de tudo. Não precisa de nenhuma técnica. Tudo que vê, fala que ok. E questiona, questiona, mas não aplica. E sabe o que é mais louco? São pessoas que muitas vezes não aceitam estar perto de pessoas com esperança. Que vai conectar muitas vezes com os nossos amigos militantes contra a família. Só o fato dele ver pessoas querendo reconstruir e saber no coração que existe a possibilidade, eles vão atacar porque aquilo é a morte para eles. Porque eles não conseguiram o que eles queriam, mas também não evoluíram com o problema. Porque uma coisa é eu não conseguir. Outra coisa é eu ficar preso ou presa na situação que eu estava antes. E não evoluí nunca. E o outro ponto, galera, que eu quero passar para vocês é o seguinte. Brincadeiras à parte aqui. Vocês acham que eu tenho cara de mago? Vocês acham que eu sou mágico? Se ou não? Vocês acham que eu tenho cara de mago? O mestre dos magos. Entendedores entenderão. Não é? Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas acreditam que vão achar por aí algum passe de mágica. Vão encontrar uma fórmula mágica. Vão encontrar algo que é milagroso e que sem eu fazer nada vai fazer a pessoa voltar e resolver todos os meus problemas como um passe de mágica da varinha do Harry Potter. Galera, eu não sou mágico, não. Eu não sou mágico. Só que uma coisa eu posso te dizer. eu sou especialista em entender comportamento e emoção no mundo do relacionamento e principalmente destravar a vida da pessoa para mudar e dar uma nova oportunidade. Especialista em ajudar pessoas que estão separadas e divorciadas a conseguir ter uma nova possibilidade. A questão não é de mágica. É de ciência. é de você ressignificar, é de você fazer uma revolução. É você conseguir verdadeiramente fazer uma revolução mesmo que você não acredite mais ser possível. Mesmo que você acredite não ser mais possível, existem possibilidades completamente diferentes do que você está vivendo hoje. O problema é que você está assustado, você está com medo, está com dor, está com desespero, está tudo bem. Isso faz parte do jogo. Então, galera, pessoas que têm esse tipo de mentalidade são pessoas que se não mudarem, não olharem verdadeiramente as possibilidades que elas têm na vida, passarem a desbloquear aquilo que está travado dentro delas, achando que está tudo certo, que já sabem de tudo, que é dono da razão. Galera, a gente nunca vai saber tudo. A gente tem que aprender o tempo todo, é uma coisa muito louca, né? Mas essas pessoas que não mudam a mentalidade, que eu falei para vocês, são pessoas que estão fadadas aí a repetir os mesmos erros, a afastar as pessoas que gostam dela, a ser taxado de pessoas não admiráveis. A pessoa até acha que tem o resultado, mas no final das contas, ela não transborda na vida de ninguém, ela não consegue evoluir como ser humano, entende, pessoal? E costumam, inclusive, como eu falei, se ressentir com pessoas que estão lutando pelo que verdadeiramente querem na vida. São as pessoas que estão no buraco e querem que todos fiquem no buraco junto com ela. E nem estou falando no buraco financeiro, não. Estou falando no buraco emocional e comportamental. É aquela falência motivacional. Tem pessoas que têm muito resultado financeiro, não tem nada de errado. O financeiro é bom pra caramba, porque vai fazer você transbordar na vida dos outros, ter experiências como nunca antes, proporcionar coisas maravilhosas pra você e sua família. Só que, muitas vezes, elas estão no buraco emocional. Elas estão falidas emocionalmente.